Ruto, você disse que tem startup brincando de inovar. O que significa isso, especialmente nesse momento que o dinheiro secou para as startups? O que é inovar efetivamente? A inovação depende de resultado. A gente só consegue fazer investimento em inovação, investir em produtos, experiências, processos, serviços, metodologias criativas, se a gente tem orçamento, budget para isso. Então as startups que hoje buscam investidores, buscam investidores que produziram resultado com algum negócio em algum momento. E não necessariamente com essa roupagem contemporânea, colorida de puffs, coloridos, etc. Ou seja, empresas com seus negócios dos diferentes cores, dos diferentes segmentos, produziram resultado e que hoje podem investir em novos negócios, em ideias inovadoras, em novos insights, projetos que as startups apresentam. O problema é que tem muitas startups que ainda não entenderam que a inovação só se mantém e ela só se retroalimenta a partir de resultado, de entregáveis. E esses entregáveis nem sempre são produzidos só em eventos. A gente tem muitos eventos pelo Brasil espalhados de talks, speakers, falando sobre negócios. E os resultados que de fato precisam ser entregues nem sempre são apresentados no fim das contas. Tem mais startup do que negócios no mercado. E isso é importante ressaltar. Só existe inovação se há negócios, se há produção de resultados. Porque a inovação, seja ela social, seja ela de um produto, um serviço, uma experiência, ela só é possível na medida em que alguém pode investir nisso. Então, a gente precisa produzir mais negócios do que só novos CNPJs. Mas, por exemplo, inovar não é poder errar? Inovar é poder errar. O risco do erro é fundamental para a inovação. O processo criativo demanda erro, porque ele demanda justamente essa recursividade entre tentativas, acertos e erros. Só que não necessariamente errar significa colocar em risco o tempo inteiro os investimentos que são feitos. A gente tem que ter algum grau maior, eu diria, de responsabilidade acerca dos investimentos que são feitos pelos investidores e organizações que podem hoje colocar budget para a inovação. Porque errar não significa esse depósito do dinheiro no lixo. A gente pode errar, a gente pode tentar de novo. É importante essa retroalimentação no processo criativo. No entanto, com responsabilidade. A gente pode errar, gente.